Olá, bem-vindo a Miss News. Depois de algum tempo, estou voltando a gravar. Muito trabalho, mas o Miss Grand, na próxima terça-feira, dia 25, às 9 horas da manhã, horário de Brasília, vai coroar sua nova rainha e eu não podia deixar de dar o meu palpite. Quem vai ganhar? Mas antes, eu quero lhe pedir, como de praxe, que me siga nas redes sociais, Macedo Bahia no Instagram, aqui no YouTube, inscreva-se, marque o sininho para saber quando há um vídeo novo e muito obrigado de coração pela sua audiência. O Miss Grand está a cada ano melhor. O concurso está agradando, bem produzido, muitos eventos que não são cansativos têm um porém. Qual é? A escolha da vencedora. Em alguns anos, as pessoas reclamaram bastante e, é o que eu digo sempre, não pode um concurso tão bem feito que cada dia faz mais sucesso escolher mal a sua vencedora. Então, eu vi que o júri está bastante diversificado, o concurso está homenageando as ex-rainhas, né? Isso é bom. E o dono, o Nauat, está no júri, a vice-presidente também. Eu espero que escolham com o coração, porque nos dez anos do Miss Grand, se fizer uma escolha errada, eu acho que vai ser um tiro no pé. Aí começam a elucubrar as teorias da conspiração. Ah, porque vai ganhar México, porque Nauat quer a Telemundo. Gente, o concurso não pode ser assim, né? E se for assim, eu estou fora. Muitos fãs, durante os anos, têm questionado o seu processo de julgamento. Como funciona o julgamento no MGI? Nosso julgamento é durante o tempo da pageant. Você sabe, quando nós escolhemos o vencedor e o vencedor, nós não escolhemos do panel de julgamento, nós escolhemos do nosso staff. Então, todos os dias, eles vão dar uma escolha. Eu já disse, já disse, se você chegar e chegar e chegar, eu vou dar uma escolha de 10 pontos a dia. Depende de quantos pontos você recebe. Você é uma escolha? Você está fazendo algo errado? Ou você está fazendo atenção para nós ou para outros? Você está jogando com o meu celular a lot? Você está acordado no tempo? Você está preparado para trabalhar em qualquer momento? Você ajudou eu a promover? O que é a escolha. Todo mundo ao redor é um julgamento. E no final, eu preciso fazer uma decisão. Eu te digo a história, como a julgamento conhece a senhora? Eles vêem a senhora apenas algumas horas. Sim, você se vêem a senhora, se vêem a senhora e se vêem a senhora. E você pode escolher? Eu acho que a gente tem que se divertir. A gente tem que se emocionar, mas com sinceridade, com honestidade. Fazer das pessoas idiotas, como alguns tentam, não dá. Não dá. E nos 10 anos, o concurso tem que celebrar esse sucesso. O Miss Grand é hoje o concurso internacional com mais seguidores no Instagram. Olha que fantástico. Um concurso com somente 10 anos. Mas vamos lá. Aqui no meu roteiro, eu estou elogiando a organização. Eles prestigiam os diretores nacionais. Já anunciaram que as classificadas no top 10 ficarão mais algum tempo lá no Oriente, né? Participando de eventos, promocionando o concurso. Olha que maravilha, né? Qual é o outro concurso internacional que faz isso? Então, o Grand tem tudo para cada vez mais crescer. Juízo! E eu fiz o meu top, né? O meu top, na verdade, eu fiz top 25. Porque eu coloquei a lei 5 possíveis. E aí eu fui classificando o top 20, top 10, top 5. E nas possíveis, eu coloquei a chilena, Karina Pérez. A mexicana, Laixa Salazar. A peruana, Janete Levia. A polonesa, Natália Griglewska. E a dominicana, Hermanda Ramos. Ou seja, essas daí, eu assisti, né? Toda preliminar. Eu fui dando voto. Eu fui assistindo as entrevistas. Eu fui vendo tudo e cheguei a essa conclusão. Então, vamos aqui ao meu top 20, né? Eu tentei colocar em ordem alfabética da língua portuguesa. Eu acho que eu consegui. Então, vamos lá. África do Sul, Lujuan Mzik. Eu gostei. A África do Sul está mandando bem, né? Em todos os concursos. A Costa Rica, Brinda Munhoz. A Dinamarca, Vitória Kerr. Top 20. A Filipina, Minha Xará, Roberta Tamondong. Filipinas também. Manda bem em todos os concursos. Eu acho que os filipinos até esperam mais. O nível do Miss Grand está muito bom. Eu acho que está melhor até do que muitos outros aí, né? Que se acham. Vamos lá. Miss India, Priyachi Nagpal. Índia também, mandando bem. Eu acho que os indianos também esperam muito dela. Miss Nigéria, Damilola Bularindi. A nigeriana está no meu top 20. A República Checa. Mariana Bekova. Olha só. A República Checa, ela tem estado no top 5 de muita gente. Alguns a colocam até no top 5, até para vencer. Mas eu analisei muita coisa e para mim ela, top 20 está bom para ela. Se ela chegar mais longe, não vai me surpreender. É o que eu digo sempre. Gosto não se discute. Miss Uganda, Oliver Nakakandi. Miss Uganda no top 20. E a Miss Ucrânia, Olga Vasiliev. Ucrânia também fazendo um trabalho muito legal. E agora vamos ao meu top 10. O nível está altíssimo. E qualquer uma dessas, a exceção de uma, pode ficar no segundo lugar. Qualquer uma pode ser a segunda colocada. Vocês vão entender por quê. No top 10 eu coloquei a dona da casa, Andina Juli. A anfitriã. Ela pode até ser finalista. Como eu disse, o nível está excelente. Eu coloquei a Miss Panamá, Laura de Santos. A quem eu tive o prazer de conhecer em 2017, no Miss Universo, lá em Las Vegas. Coloquei a Miss Paraguai, Agatha Leon. Belíssima, linda, maravilhosa. Um corpo assim, estupendo. A Miss Tailândia, Enfa Uaraha. Também belíssima. Eu cheguei a colocar a Tailândia no top 5. Depois tirei, depois botei. Uma dúvida terrível. Mas ela está bem e vai fazer sucesso. E a venezuelana, a Luiz Sete Materan. Que esteve no Miss Universo do ano passado. E foi top 16. Tchan, 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 tchan. Agora vamos para o meu top 5. Quinto lugar. Miss Espanha. Iris Le Jiménez. Belíssima. Quarto lugar. Vietnã. Do An Tien An. Que o país vai ser o anfitrião no próximo ano. Do Miss Grand. Então, o Vietnã também está fazendo um trabalho fantástico. Eu acho que o Vietnã, daqui pra frente, pode se tornar uma das potências mundiais nos concursos de beleza. Em terceiro lugar. A Miss Curaçal Canixas Luiz. A Canixas, eu a conheci em 2015 no Miss Universo, lá em Las Vegas. Ela ficou no top 10. E era uma das minhas favoritas até pra vencer. Ficamos amigos naquele momento. Eu gravei até uma entrevista pro pessoal da televisão de Curaçal. E Canixas fez um trabalho maravilhoso. Ela é imensa. É alta. Tem um corpo lindo. Eu achei que ela poderia até vencer. Eu espero que ela tenha evoluído. Que ela pode também ficar... Eu botei em terceiro. Pode até ser segundo lugar, né? Quem sabe. Segundo lugar, eu coloquei a Russa. Que foi pra Porto Rico menina. E hoje está representando a Isla del Encanto, del Caribe. Oksana Rivera. Oksana, quando ela concorreu à Miss Porto Rico Universo, era a minha favorita pra ganhar. E agora, eu acho que ela fica em segundo lugar. Eu acho que ela apenas... Teve pela frente alguém que vai ser impossível derrotar. Olá, meu nome é Isabela Menin, Miss Grand Brasil 2022. E para você entender melhor quem eu sou, vamos tomar um passeio juntos em tempo para descobrir minha raça. Claro, tá mais do que claro qual é a minha grande favorita. A brasileira, a paulista de Marília, Isabela Menin. É como eu disse num dos stories que eu publiquei essa semana. History não, no real. Há muitos e muitos anos que eu não vejo uma Miss tão completa como a Isabela. E por que é que eu digo isso? Primeira coisa, ela é linda. Ela é linda sem procedimento estético invasivo algum. Ela nasceu linda, ela é alta. Ela chega, a presença dela, você sente, você diz, chegou alguém. Chegou alguém. Além disso, ela foi eleita na maior lisura. Num concurso que não foi arranjado. Não foi indicada por nenhum diretor nacional, entendeu? Venceu ali nos votos que foram publicados. Todo mundo viu que Isabela realmente venceu. Fala várias línguas. Tem curso superior. Se formou fora do Brasil. É uma menina já profissional. Então aí eu pergunto. Há quanto tempo a gente não vê uma Miss Brasil? Tão maravilhosa desse jeito. Poucas eu vi com esse favoritismo. E a Isabela, ela tem conquistado todo mundo. E vocês têm visto o tanto de presentes que a Isabela está ganhando. O tanto de flores. Olhe pra isso. Maravilhosa, né? Ela está nos hot picks internacionais. Eu acredito que em 90%, 95% ela está em primeiro lugar. Ela está praticamente no top 5 de todos ou no top 3. Então assim, o favoritismo é fantástico. E outra, como eu disse sempre sobre ela, é um luxo. Vai ser um luxo o Miss Grand ter essa rainha no seu décimo aniversário. Imagina essa garota viajando pelo mundo todo, levando essa mensagem brasileira. Vai ser muito fantástico. Ela acertou em tudo. Eu achei que ela foi bem... O guarda-roupa dela é fantástico. Na entrevista, ela brilhou o traje típico. Eu adorei o concurso ter fugido muito daquelas coisas que a gente já espera. E fazer uma homenagem à nossa segunda esposa de Dom Pedro I, a Amélia de Lochtenberg, uma mulher de uma história maravilhosa. Uma mulher que fazia caridade. Ou seja, a gente precisa saber da história do Brasil. E a receptividade foi fantástica. Todo mundo elogiando, parabenizando. Muita gente até que nem sabia quem foi a Amélia. Foi buscar, foi procurar e viu que mulher fantástica, né? E também, ela é perfeita em traje fitness, né? Excelente. Eu gostei dos trajes, achei que ficou bonito. Eu não senti tanta falta do traje de banho. Eu sou a favor do traje de banho. Eu acho que é a mulher que decide se ela quer desfilar ou não. Não é ninguém com mimimi que vai ficar determinando o que cada pessoa tem de fazer. Mas eu gostei, eu gostei do... Ficou bonito, ficou bem nas garotas todas. Deu pra gente ver cada uma. Amei o traje de noite. O Elcio está de parabéns mais uma vez. Traje de noite maravilhoso. Criou, por coincidência, combinou com o cenário na hora em que a Isabela estava desfilando, né? Então foi uma coisa, assim, fantástica. E, na terça-feira, o traje de noite vai bombar. Porque aí todo mundo já sabe que será outro, né? E será outro, eu acho que, ainda mais lindo, ainda mais fantástico do que esse. Com uma história maravilhosa, né? Então é isso. Eu coloquei mais aqui, né? Que a Isabela já foi no Steam e ela já fez até uma live com a Nátaly Glebova, né? Então é uma menina que já é do mundo. A Isabela não é mais somente de nós, brasileiros. Ela já é uma cidadã do mundo. E ela ganhando, na terça-feira, né? O Brasil vai bater um recorde, né? As pessoas já estão falando. Nos concursos do chamado Grand Slam, né? O Brasil teve três finalistas seguidas no Miss Universo em duas ocasiões. 57, 58, 59, 2011, 12, 13. E agora, no Miss Grand, esteve com a Marjorie, esteve com a Lala e esteve com a Lorena no top 5, né? E com a Isabela será o quarto ano, será um recorde. Então, boa sorte. Boa sorte, Isabela. Boa sorte a todas as candidatas. Boa sorte ao Náhuatl. Juízo, porque o Miss Grand precisa se solidificar. Não somente como o concurso mais interessante da atualidade. O mais bonito, o mais alegre. O mais que nos dá prazer de assisti-lo. E juízo, né? Porque o Brasil precisa dessa alegria já há muito tempo. E a eleição de Isabela Menin não será a nenhum favor. Será a pena o reconhecimento. E o Miss Grand precisa de uma Miss que dignifique cada vez mais o título. Então, boa sorte a todos. Boa sorte ao Brasil. Parabéns, Henrique Fontes, o diretor nacional do Miss Grand. E parabéns ao júri que escolheu Isabela. Em Brasília, vocês estão de parabéns. E concurso da Sente Assim. Você vota, você vê os votos, você sabe quem votou. Não foi Henrique Fontes quem indicou Isabela, entendeu? O júri votou livremente. As notas estão publicadas. Isabela é linda. Maravilhosa. Não precisa ficar dizendo que eu sou isso ou aquilo. Não, ela é. Isabela é. E convence todo mundo. Não precisa passar vergonha. Certo? Não precisa passar vergonha tentando convencer os outros. Ok? Então, terça-feira o Brasil vai vibrar. Vai ser uma vitória maravilhosa. Parabéns a todos. Muito obrigado pela sua audiência. E fiquem aí com o vídeo que foi produzido pelo próprio Miss Brasil. Miss Grand Brasil. Chamando vocês para assistir ao concurso na terça-feira, pela manhã, 9 horas, horário de Brasília. Um grande abraço e continue em Miss News. www.missnews.com.br É breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho